Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça do Meu Coração. Estão vendo aí, né? A criação tá crescendo. Como eu tava sem chocadeira, eu coloquei os ovos aqui para tirar na galinha. Não deu muito certo, porque eu botei cinco galinhas e três abandonaram, né? Tá aqui essa semana, quem diria, né? E a GLC, já tô vendo aqui quebrou ovo, matou pintinho. Enquanto isso, elas estavam chocando. A gente tem que ampliar a criação, né? Porque vai que nasce mais alguma coisa aqui. Já vou providenciar um pinteiro de material reciclado. Vocês sabem que a gente aproveita muita coisa. Então, achamos aqui na rua um material. Enquanto isso, deixei aqui a raçãozinha e a aguinha para o pintinho. Se os outros forem nascendo, né? Já vão comendo. Essa é uma GLC poedeira, né? Vindo direto da Vifran, mas quem diria, ela entrou no choco e permaneceu. Os outros que estavam no choco eram sedosas. Garnizezinha, a gente conseguiu tirar os pintinhos que já vão ser entregues para venda também. Agora, aqui era um balcão de cozinha, né? Balcão de madeira. Uma pessoa jogou fora, a gente já aproveitou. E tem essas madeiras aqui, que era uma casinha de cachorro, que a gente vai usar para fechar em cima. Já fechamos embaixo. Eu não consegui gravar tudo porque eu saí para fazer a entrega. E quando eu voltei, papai já tinha adiantado aqui esse pinteiro. Vocês podem ver. Ela está com 1,25m. E 30 e pouco de largura. Já tinha uma tela aqui que eu ganhei do meu amigo Renato. Olha aí meus seguranças. Os cachorrinhos que a gente acabou adquirindo pegando na rua. Meu amigo Renato. Eu ia jogar essa tela fora. Aproveitei, né? Ele guardou para mim. Obrigado, Renato. E a gente vai colocar. Deixamos a portinha aqui no meio para poder facilitar, né? Porque para limpar depois, só Deus. Aqui essa tela parece do fio 28. É bem forte. Melhor do que essa que eu uso aqui. Vou deixar vocês aqui no cantinho para vocês observarem. Eu uso esse grampeador da Chifrolé. Muito bom. É um grampeador para quem faz estofado. Quem faz artesanatos, né? Melhor do que prego. E eu particularmente não sou muito boa para pregar as coisas. Então eu coloco um grampo ou um prego em cada lateral. Para poder firmar. Aqui a gente já tinha medido o tamanho, né? Certinho da... Que vai necessitar, né? Para poder fechar a tela. Vocês podem ver que a tela é muito importante. Além de não deixar bicho sair, também para não deixar bicho entrar. Embaixo, nós colocamos um sarrafo, né? De mais ou menos 6 a 10 centímetros de altura. Para que a serragem não saia. Porque eu sempre uso serragem. Vocês podem ver que o fundo é fechado. Eu não gosto de usar fundo de tela puro. Porque os pintinhos eu sinto que eles ficam com os pés machucados. E eu não gosto de deixar brecha nos viveiros. Para não entrar rato. Porque o rato consome a ração do pintinho. Pode matar, comer o pintinho. E ainda urina na comida e na água, né? Então é muito perigoso. Também temos problemas aqui com gambá. Então tem que ter cuidado. Não que o gambá não possa abrir isso aí. Porque ele tem muita força. Mas a gente procura evitar. Olha como é fácil aí fazer... É pregar, né? Fixar a tela. Como eu sempre falo. Se eu consigo, vocês também conseguem. Eu vou fazendo a fixação. Depois eu bato com o martelo para poder fixar certinho. Porque tem alguns grampos que eles batem e dá tipo um retorno. Fica um pouco folgado. Então vou esticando e pregando o máximo que der. Para que a gente consiga deixar certinho. Depois eu vou mostrar para vocês o arremate que a gente usa aqui. Para não deixar as pontas. Porque é muito perigoso essa tela. Ela corta muito se a gente, por acaso, esbarrar. E às vezes no manejo, na pressa, a gente acaba se machucando. Então eu faço sempre uma bordinha aqui que eu vou mostrar para vocês no final. Lembrando que material reciclado que a gente usa é sempre madeira. Normalmente a gente acha muita coisa de MDF, né? Que são esses balcão, essas coisas de armário, de cozinha, guarda-roupa. As pessoas jogam muita coisa fora. Principalmente quando é novembro, né? Aí que eu aproveito bastante mesmo. Olha aí, já bem fechado, né? Lateral. Deixei no meio a porta. Então cortei. Não mostrei muito para vocês cortando para não ficar demorando muito no vídeo. Aí a lateralzinha que eu falei para vocês é que a gente coloca uma ripa por cima. Como se fosse um alisar. Para prender bem a tela. Também coloco por cima aqui na outra lateral. Pode ser um alisar. Pode ser um pedacinho de madeira mais fina. A gente já prega um pouco na madeira para poder fixar, fica mais fácil. E depois rebate por cima da tela para poder fixar ali e forçar um pouco mais, né? Reforçar, como dizem. Os pés eu usei umas madeirinhas que eram de bandeira, né? Que fica sempre guardado. Quando eu vejo na rua eu não tenho vergonha não. Vou passando, vou carregando. Eu sempre falo que vergonha é... Vergonha não. Eu fico triste é quando eu acho alguma coisa que eu não possa carregar. Às vezes eu não tenho força de pegar. Ou às vezes eu não cabe, né? Ou não dá para pegar. É o que eu sempre digo. É melhor a gente economizar em algumas coisas. Com o viveiro desse aí, se você for comprar, não sai menos de 300 reais. E aqui eu não gastei nada. Porque eu já tinha o grampo, eu já tinha os pregos. Essa tela eu ganhei. E essas madeiras a gente pegou na rua. Então, o que eu iria gastar aqui? Dá para eu comprar vacina, vermífago, vitamina. É a serragem que eu vou usar depois aqui que eu pago 5 reais cada saco. Mas ultimamente está difícil de achar a serragem grossa, né? Que é de qualidade. Não é o pó de serra. Mas eu sempre deixo reservado. Já pedi 10 sacos para o rapaz trazer. E assim que liberar lá ele vai trazer para a gente. Então, aqui a gente vai colocar a tramelinha. Eu gosto dos meus viveiros com tramelos. Lembra muito da minha avó, né? Como sabe, eu sou da roça, mas moro na cidade. E sempre sonhando em voltar para a roça para ter uma criação no espaço maior, com mais qualidade de vida, né? Então, como eu sempre falo. A roça está no meu coração. Aqui, vou fazer o teste se vai funcionar a tramelinha. Só girar. Eu gosto de deixá-la bem rentezinha, que se bater a porta balançar ela não solta. Não precisa gastar com o trinco, né? Aqui tem o freio da porta. Ou seja, se você apertar a porta aqui e ela não vai para dentro, e a tramelinha vai fechar bem justinha. E ainda combinou com a porta do armário, tem um puxadorzinho, né? Aqui ficou esse vão. Como eu falei para vocês, não gosto de deixar breche. Nós vamos botar mais uma madeirinha aqui para poder finalizar, né? Porque o rato, ele passa onde ele quiser. É como se ele não tivesse osso, né? Ele é bem flexível. E finalizando aqui com essa madeirinha, está tudo certo. É só botar a serragem e as aves que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!